Música Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui com um minigame novo né Que tem um pouco a ver com o Pokémon GO Mas antes disso eu vou apresentar o meu querido amigo Rick Salve pessoal, aqui fala é o Rick Marinho E meu, minha voz tá muito ruim galera, então não liguem pra minha voz tá Mas bom, é o seguinte, eu e o Rick vamos ter dois baús aqui né O meu baú por exemplo tem 64 Ultra Balls, um Master Ball e nossa comidinha que a gente vai ter pra usar Pega aí Rick O meu tem 4 Master Balls mano 4? É uma só, é uma só, olha o Rick roubando já Não amigo, tinha 4 Ih, tá roubando hein Rick Cê tá roubando o Rick, eu já não tô gostando disso não E galera, vai funcionar como funciona o Pokémon GO Pra quem não sabe como que funciona Você não pode batalhar no Pokémon GO Sabia disso Rick, você não pode batalhar? Sério? Você não pode entrar em batalhar com o cara, você tem que jogar Pokémon até ele entrar Nossa mano, que da hora Não, não sabia não Sou meio ruim nesses negócios de Pokémon, você vai ter que me ensinar Nossa, e quando lançar Pokémon no Brasil, meu Deus do céu Cuidado né Rick, a gente vai fazer umas merda aqui em Londrina Vamos fazer umas merda em Londrina, certeza E por exemplo, você não vai poder batalhar, você vai ter que jogar a Ultra Ball E a gente vai ter 5 minutos mais ou menos pra pegar um time e depois batalhar Rick, você tá preparado então? Demorou mano, tô preparado Mas é o seguinte O que? Esse Pokémon que a gente vai pegar então são os que estão espalhados pelo mapa né? Sim, sim E no caso o mapa de hoje é a praia, entendeu? Então Certo, e teremos doce raro pra usar? Não, nadinha, nadinha, nadinha Nossa, então vai ser muito louco esse jogo Nadinha, nadinha Tá preparado Rick? Tô mais que preparado Então vai, 3, 2, 1 e valendo Vai, vai, vai Jesus, mano Não vai, entra, level alto Nossa, errei tudo velho Ai, vou pegar uns level alto aqui Rick Entrou Sério? Entrou, 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 entrou Ai, não entrou, level alto, entra logo Ai, eu vou meter o louco Ai, tô metendo o louco aqui, meu Deus Vai, vai, vai O Pokémon que eu tô pegando, ele é rosinha É um Slowbro, eu acho Sim, Slowbro Eu sou muito ruim, tá ligado? Eu erro tudo as Pokébolas Eu não sou bom de mira Ah, Rick, isso daí é choro pra mim, hein É nada Cadê os Pokémon, mano, nessa praia aqui? Você chora Mano, imagina, a gente viaja pra uma praia no Pokémon Go pra pegar Pokémon, mano Ia ser muito louco Nervoso, mano Eu ia pegar altas ondas pra tentar achar uns caras Mano, eu acho que eu vou matar nesse Pokémon Go na moral mesmo Você pode também, velho E olha que eu nem manjo muito Se eu manjasse, eu ia estar mais louco ainda Eu acho que eu vou me matar nesse Pokémon Go, meu Deus Também, mano Ah, Rick, você não tá tentando pegar ele, vai ser meu agora Ah, não É meu Eu vou pegar essas Pokébolas que você tá jogando a mais, eu vou usar Ah, não, filho da mãe Se você é uma maldade Entra, entra Ah, não Nossa, Jesus Boa Nossa, eu isolei Nossa, eu isolei Nossa, eu joguei tudo errado Ah, não, eu vou sair daqui, você tá me metendo louco Vai, vai, entra Ah, ele se eslobrou, não entra Entra logo Fugir, vou embora, vou embora Mano, eu vou jogar uma Master Ball em você, mano, você não entrar Eu vou pegar uns ovos que tem aqui, vou tacar em você Vai, filho da mãe, entra Se chegar perto, eu vou tacar ovo podre, ô E pior que antes, Rick, da gente começar a gravar, eu tinha visto dois Pokémon muito bons, mano Ah, então quer dizer que você já tava vendo Bom, olha É um Blastoise Eu que tô roubando Ah, não é um Blastoise Blastoise? Não é não Blastoise, eu vou atrás Vou roubar Entra, entra, entra Entra, entra, entra Eu acho que ele não conseguiu nenhum Pokémon, off Você não tem nenhum ainda Eu sou horrível nisso Você não tem nenhum ainda Nenhum? Ai, bobo, peguei dois agora Eu sou ruim Ai, capturei Subspiruleta Ai, por isso que ele veio ao level 1? Ah, se fechou Ai, level 1, Pokémon Rick Eu, 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 eu levei um também Veio? Veio, veio Por que, mano? Você vai ter que colocar uns doce raro Verdade, mano, nossa Doce raro Aí a gente distribui como a gente quer, tá ligado? Nossa, tô muito triste, mano Estão, né? Porque você se ferrou Todo mundo se ferrou, mano Eu sou muito bom, mano Ah, mano, eu vou chorar, mano Na moral, velho Eu peguei um caranguejo aqui Ai, mas ele tava level alto E eu me ferrei É, mano Nossa, nossa Ai, eu me lasquei Não, mas eu vou usar o doce raro depois Então eu tô feliz Mas quanto doce raro a gente vai usar, então? A gente decide na hora da batalha Melhor Provavelmente você ferrou, Rick Muito Oh, será que vai ter esses itens bacanas na hora do Pokémon Go? Ah, provavelmente, provavelmente Todas as versões tinha, tá ligado? Então, provavelmente Oh, vai ser muito legal isso daí Mano, será que na casa do Wii vai ter uns Pokémon sinistros, mano? Vai ter, mano Vai ter uns Pokémon loucos aqui, certeza Ah, vai ter uns Pokémon jogados aí na casa do Wii Se você falar na casa do Wii é que eu moro com o Wii, pessoal Não sei se você sabe Vai ter uns Pokémon jogados aí na casa do Wii Sim, mano, com certeza Ô, vou te falar Só tem Pokémon igual nessa parada? Então, do momento de não achar um rachinho diferente Nossa, eu meti o louco aqui Eu acho que eu vou pegar mais um bom aqui, mano Vai logo, bota logo Eu peguei tudo Eu tô muito bom Só faltou um Pokémon pra lotar? Sim O Rick tá roubando, mano Não tô Tomou uns traços, velho Você tá roubando, Rick? Isso daí não pode, não Ué, eu acho que eu vou nadar aqui Pra ver se eu acho um Blastoise Um bagulho assim Você acha que ele tem um blastoise debaixo da água? Não sei Vai que ele tá tirando uma pira tomando um banho Nossa, de certeza, né? Vai, mano Eu quero pegar vocês, Zubat Meu Deus do céu Coisa chata Nossa Se eu achar um muito bom Eu vou dar uma corridinha ali Eu tenho a Master Ball Vou usar Eu preciso de um bom Se por um acaso eu achar um muito bom Aí você usa a Master Ball, ué? Sim Aí tem que usar a Master Ball, certeza Nossa, eu fiquei triste Tem quanto tempo? Tem falta... Meu Deus, falta um minuto, Rick Um minuto, um minuto, um minuto Um minuto? Meu Deus do céu Eu tenho que jogar essa Master Ball em alguém Meu Deus, eu tô ferrado Eu tenho que jogar alguma coisa Eu tô correndo pra tentar achar Eu tenho quatro pokémons Achei Achei, achei pokémons Achei Eu achei o muito bom Eu achei um Pharrell Pharrell, é bom? Um quê? Pharrell Pharrell Charmander também Charmander também, que é do começo Eu tenho um trickle aqui, mano Monstrão Então vai acabar, Rick Vai acabar, mano Acabou, né? Tem que virar o minutinho ali Achei, achei Achei, achei Meu Deus, tem que ser ferrado Ai, meu Deus, você é boa O que você achou? Boa, 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 boa Ah, eu vou te dar TP Porque eu já terminei mesmo Ai, Rick, você tá ferrado Você tá ferrado O que eu achei, Rick? Ah, não O que eu achei jogado aqui no meio do nada? Ah, não O que que era? Vou te mostrar Cão Nossa, lá vem Tá com medo, Rick? Ah, claro Eu já não sei jogar direito Olha o que eu achei jogado no meio do nada Ah, não Olha o que eu achei jogado no meio do nada Para, velho Achei jogado no meio do nada Ah, sim, né? Filha da mãe Eu passei por aqui e não vi nada Mano, juro que ele tava aqui Tá Quantos doce e raro agora, Rick? Então, vamos fazer algum bem bolado Para ver quantos doce e raro que vai? Quantos, vai? Fala, então Tipo assim, como os pokémons Estavam tipo level 20, 30 Se você pegar 6 e multiplicar por 20 Mais ou menos, por 30 Acho que uns 100 e pouco, né, velho? Pra dar um número bom, né? Então tá, então vamos fazer Uns 160, você acha que tá bom? É Só que é o seguinte Entra no meteorolo que deixar um pokémon level 99 E aí eu... Senão não vai dar graça Tá bom Fazer um combinado Não pode passar do level 50 Um pokémon Beleza, então Beleza Pra você poder, né? Fazer uma coisa certa Nossa, olha aqui Meu Deus Nossa, eu tenho vontade de chutar você, velho Ah, não, velho Ah, não Deixa eu pegar logo os doce e raro Antes que eu chore Antes que eu chore, ué Bom, galera Já fizemos uns negócios aqui Com as Harry Kane Mas vamos bater lá, então, Rick Vamos, né, Mike Por mais que eu ache Que eu tenha um potencial de perder Olha, você vê Olha, não tem nada Eu não aperei muito não Quero ver o que você fez aí, Rick Meu Deus do céu Deixa eu pensar Deixa eu pensar Vou mandar Ó, tomara que eu fiz Seja a coisa certa Ai, você jogou um Jesus Errei Porque bugou tudo aqui o negócio Calma Deu ruim? Deu ruimzão Ai, tira esse Merrill daqui Alguém, por favor Coisa chata Ai, foi Vai, Rick Vai, Rick Então vai Vai, Pokémon Vai, Fear Não sei o que Vou ligar Vamos brigar Accept Você que tá nessa parada Beleza Fight Eita, bicho piruleta Vai tomar Então vai Nossa senhora Acho que vai dar ruim Vai, vai Vai, vai Eu tô pensando aqui O que eu vou fazer Tá difícil Vai, Rick Vou fazer um bagulho louco aqui Vamos ver Nossa senhora Nossa Ele arrebentou Meu Deus do céu Não vai tomar water What the fuck, velho Gostei Eu não Nervoso, mano Boa Bicho de asa Bora Vai Vai, Kingler Vai What the hell Vai, Kingler Vai, Kingler Calma, vou ter que meter o louco nesse Eu tenho que pensar agora Tá pensando muito, Rick Tá pensando muito no meu gosto Eu vou meter o louco aqui nesse Boa Boa Metal Clown Metal Clown Vai, vai, vai O que aconteceu Boa, boa, boa Morri, velho Ah, nem gostei, na moral Boa, toma uma Passipada de metal Passipada teria que fazer alguma coisa aqui, né Com esse daí O que eu vou fazer é isso aí Charizard Aham What the fuck, mano Onde ele achou o Charizard Eu não sei o que eu tenho de ataque Eu sou ruim nisso aqui Então eu vou bater esse aqui Vai esse Vai Dá porrada Eita Pega O que aconteceu Crítico o ataque Nossa, toma esse crítico O que houve Toma esse crítico Não gostei Ah, faleci, velho Toma esse crítico Meu Deus Muito errado Esse negócio Muito errado Toma esse crítico Agora foi confuso Vai, Rick Ah, mano Eu vou dar uma porrada em você Que você vai voar, mano Nossa senhora Fiquei confuso Agora toma Vai dar fuck, velho Ó, vai dar um hit em você Meu Deus Vai, Trick Level 5 Hã? Hã? Espera, level 5 Que houve, velho Entendi Vai, 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 vai Ah, mano Ah, mano Não tô gostando disso Vai, mano Azumaril Mexe Mexe bica nele Aí, boa Eita, Dragonite Ferro, bispiruleta Não tem ataque muito bom Nossa senhora Que isso Que houve Que, que, que Você fez Vai, Dragonite Vamos, vamos É só você agora Não achei legal É só você agora, meu filho Boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Que houve Vamos, Dragonite Vamos, Dragonite Ah, mano Não tô achando legal isso aí Não, o que que você fez Vamos, Dragonite Ah, já era Você vai ganhar com esse Eu vou botar um bagulho de psico Porque eu não sei o que que faz Nossa, já era Boa, boa, boa Chorei Chorou Cheguei, largado Nossa, que dano é esse, velho Boa, Dragonite Pô, esse Dragonite aí Que que ele tem, velho Que dano Ele recupera a vida infinitamente Gente Não tem graça Lógico que tem Olha só Que filha da mãe Eu vou tomar Nossa Você peidou e eu faleci Que que eu faço, Jesus? Dá uma luz aí Nossa Vou largar o teclado Pode desistir, Henrique Não, vai É Henrique, você perdeu Cara Gostou Se paguei aí Não deu certo Mano, ele é muito apelo Mas é muito apelo E eu não aperei nele Não apelou? Não deixei ele apelo Pô, você recuperou vida Nossa, velho Ele recupera muita vida Ele é muito bom Nossa, eu não sei como eu achei ele jogado Porque ele falou Meu Deus do céu Você deu sorte Eu dei mesmo Quero revanche, hein? Na próxima a gente pega a revanche A gente faz a revanche Mas galera Eu espero que vocês tenham gostado Desculpe pela minha voz Eu tô resfriado, mano Olha a minha voz Como tá, Henrique Meu Deus do céu Eu tava assim, velho Tá ruim, tá foda Tá difícil Mas galera Eu espero que vocês tenham gostado Deixem nos comentários Tipo, mapas Tipo, aeroporto Hotel Pra gente fazer aqui, beleza? E é isso aí O canal do Henrique Tá na descrição Então se inscreve lá Se você não for inscrito Deixa aquele like Fora aí embaixo Que é muito importante E é isso aí, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E tchau Adiós